A gente mamando aqui, eu já olho a carinha. Caralho, eu tô todo avançando, eu tô foda-se. Meu rato! Susto! Alguém pode me dar um punhetão ainda aí? O Octane tá na merda, o Octane não, né? Tá lá em cima, ele healou. Ele healou. Que loucura! Ai, isso tá lindo. O cara nas costas. O que você fez aí, velho? Eu não acho que eu ia morrer pra eles, cara. Eu tô todo bem, eu tô prendendo a balada. É louco, tu não morre não, você é... Como é que eu sou, né, mano? É isso aí, mano. Esse mal-lendo, não tá funcionando de problema. Mano, eu tirei todos os tiros de uma arma. Acertei tudo da outra arma. Mataram e explodiu, mano! Caralho! Explodiu também, por favor. O seu... Ah, tem um loot. Olha aí, cara. É, tem um lobinho. Curtando a tropa. Reloading. Matei a loba. Onde foi? O outro também. Ai, que caras bons! Eu não sei se... Mas também, caralho. Tipo, coloca, sei lá, um sub uma hora. Caralho, eu morro, mano! Ai eu morro... Não, não é... Caralho, por favor. Caralho. Caralho, eu morro, mano! Caralho, por favor. Caralho. Ah, eu dei um pouquinho nele, mas o outro me deu também. Consegue o Vim Volta, né? Subiu aqui ó, não, ele correu, o corpo todo, ninguém aqui, não tem ninguém, tem bateria? Tem uma, eu drogo lá no chão. Olha o chartinho, de boa rapaz. Daquele jeitinho, vê só o sub maior rapaziada, cê é louco. Vou ajudar meu mano um pouquinho. Ah, me matei. Não, boquinha de veludo. Não, boca de veludo. Não, tem dois comigo. Foi? Cê não vai pegar não. Vai sim. Beleza. Meu Deus, como assim? Tô voltando pra tu, ah não, peguei o boquinha, peguei o boquinha. Nossa, pegou minha bunda, pera. Ei, nossa. Ele não tem muito mal que isso. Mano, Ian, cê pegou eu a saúde mano? Que porra é essa garota? Eu também. Sabe usar teu boneco não? Não, nada a ver irmão. Tá em cima de você. Fica. Sim. Quebrada Ashe, Ashe um, Ashe um, Ashe um. Mate Ashe. Vou pegar outro lado. Ah, cê não vai pegar esse né mano. Boa Gadrus, pisa nele mano. Calma ele, meu parceiro. Chama ele de bot. Ai, tem cara aqui embaixo. Tá um de vida. Tô tomando as costas velho. Mano, cê não passou na hora. Peguei um aqui, Gadrus. Ah, eu tenho um acidente, ela tá um de vida. É, se eu conseguir acertar esse cara, tá um de vida o Bloodhound. O Bloodhound. Até que? Não, Gadrus, eu morreu. Eu vou fazer o que? Eu não tava full? Ah, e dois shimmies? É dois shimmies, por isso cê morreu, pô. Que sarabanga? Ah! Que problema. Que sarabanga, acabei de matar essa menina. Que sarabanga. Que sarabanga. Nossa, esse cara tá num pelo, velho. Eu vou te pegar, mano. Tá um teu cura granga. Eu vou passar um... Ah, eu tenho sim. Eu tenho Betis, tá precisando? Não, tá demorando, tá demorando. Não, não. Tem um shot abaixo, né, hein. Tá clicando. Cancelou o clique. Eu tô sem pence, velho. Eu não ri provavelmente. Tá um de vida, literalmente. É, ele me pegou de costas, esse cachorro, mano. Tentou finalizar. Tá um de vida. Correu um pouquinho. Oxi! Outro shimmies, né? Vou achar o terceiro deles, hein. Porque eu matei um. Deve ser um v2. Boa. Relou ganhou. Ai, me pegou. Ai, me pegou. Ai. Tá vindo aqui. Tá aberto pra você o escudinho. Tá suave, tá suave. Tá de boa, irmão? Eu quebrei ele e ele vai segurar e eu vou... Eu vou te segurar. Mano, tu é boa, mano. Preciso de um medkit, tem? Medkit tem, tem. Vem com o pecarna. O que é isso? Você tá parado lá no fundo, né? Ele não quer ajudar o time dele. Não, velho. Vala, Lucão. Salve salva, meu cachorro. Tem tudo, cara. Tônico. Eu não vi o meu mozambique, meu mozambique tá terrível também. Ele tá por fora. Mano, e o boquinho de veludão? Não vai ressar ele, não? Não deu, né? Não deu tempo. Porra. Essa menina... Você viu o boquinho? Ela tá trolando. Não vai ressar, não. Toma aí um tirão. Ah, não tomou. Eu não tomei. Agora tomou. Nossa, um divido um croquete lá. É, são três. Se eu conseguir smogar, a gente pegar isso aqui, você tem que tomar pica. Ah, nem precisa. Foi. Boa, perfeito. Nossa! Gados, eu caí avançadinho aqui, ainda tentar dar uma... Nossa, Ian, você caiu em cima deles, mano. Eu morri, eu morri, eu morri. Vixe, meu... Eu morri. Eu morri, eu morri que tava comigo. Não, eu ia cair... Eu ia cair bem. Eu da puta, cara. Eu tava na Zip, ele me acertou ainda. Esse careca do caralho. Quebrada, Ashe. Vai, boquinha, vai, boquinha. Faz teu nome um pouquinho de beludo. Meu Deus do céu. Quebrada de novo. Muito impressionada. Nossa, ela tá um de vida, velho. Matar os dois com de vida. Vai, cocô, cocô, agora eu vou te... Eu vou telar o... Ô, abre pra mim, eu vou aqui, ó. Quando eles virem, é... Tô com o Lázaro. Ah, ele vai me dar um HST Sension. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Meu Deus, ele não deu o tiro. O que você tava fazendo? Tô fazendo, tô fazendo pra... Ah, vamos pegar o balão, mano. Covardes. Covardes. Vai, caiu na frente. Ai. Covardes. Que? Caiu um Noé aqui. Oxe, eu quero ir. Meu Deus do céu. Ele errou o cálculo, mano. Ué, ele tava bem zento. Como é que caiu aí? Sei lá, ele é burrão, velho. Mamei. Passou reto e ele ficou aí. Ele é bom. Um de vida, Leif. Literal, olha a vida dela. Ai. Ai. Boa. Tudo vai matar. Boa. Boa. O outro tá miadíssimo também. Acabou minha bala, velho. Dá o 360 aí, meu Deus. Tá pro lado de fora. Ah, ah. Tava miadíssimo. Ah, relou. Nossa, meu Deus do céu. Aí. Caralho, tava fogo douradão, né, mano? O cachorro hard. O baby beef é gostoso. Quem que gostava? Baby beef. Gostosinho. O que é isso? É o bicho bebê. Bicho bebê? Nunca comeu o baby beef? Não. Ué, vou pro caralho. Baby beef? É? Ah, bife bebê? Entendi. Bicho bebê, mano. Ué. Aí não fez sentido na minha cabeça. Ué, por quê? Uhul. Caralho. Tá que você rola os pre de Apex Predator de arena, tá bom? Nó. É o de arena o mais forte, né? Não tem o que fazer. É o de arena. Ô, tu pegou o Predator na arena? Tá foda. Não sei se vai te rolar. Ligado, né, mano? Ligado. Coitado, tá perdido no meio desse novo casal. Que isso? Tu acha... Tu vai achar que essa... Também era no cheat, né? Tu não acha que essa Kimbo ficou mal feita nos disparos? Pô, eu não parei pra reparar, velho. Você conhece o Tease? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.